É igual o cara que bateu o carro na rua né, aí a roda saiu, uma roda saiu né, quebrou lá, o parafuso sumiu né, aí o cara falou assim, agora como que eu vou colocar essa roda aqui né, aí o doido chegou assim, falou não, você tira uma roela de cada roda e faz aí, aí o cara falou assim, poxa, mas você não é doido, eu sou doido, mas não sou burro. A roda!